Veja nesta edição informações para combater o desperdício de alimentos em casa. Atendimento da Receita Federal em Belém tem novo endereço. Pesquisa revela que Pará foi o estado com maior inflação em abril. Senador Flecha Ribeiro fala sobre a criação da nova Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Belém está entre as capitais com maior concentração de lixo no país. Dezenas de municípios paraenses foram contemplados pelo programa Academia da Saúde. A importância dos testes neonatais para a prevenção de doenças. E no quadro Direitos vamos falar sobre herança. Hoje é quinta-feira, 6 de junho de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. Segundo dados da ONU, a cada ano cerca de um terço da comida produzida mundialmente é desperdiçada. Este número equivale à quantidade de alimentos produzidos em toda a África subsaariana. Acompanhe na reportagem de Larissa Cristina e Ulisses Machados as políticas contra o desperdício de alimentos e dicas que podemos adotar em casa. Um bilhão e trezentas milhões de toneladas de comida é desperdiçada anualmente em todo o mundo. Ao mesmo tempo, uma em cada sete pessoas sofrem de fome. Esta nutricionista alerta que falta informação sobre o valor nutricional dos alimentos. O desperdício sempre passa pela falta de informação. Se eu não sei que eu posso aproveitar certas partes dos alimentos, eu vou jogar fora. Então, o primeiro passo é informar a população de que forma que ela pode estar aproveitando as partes que não são consumidas normalmente. Então, se a população for informada de como a gente pode estar utilizando, a gente vai agregar valor à nossa alimentação, vai diminuir o custo também de tudo que a gente consome. O desperdício de comida também reflete nos impactos ambientais. O planeta fornece a quantidade necessária de recursos para sustentar 7 bilhões de pessoas. Mas a ONU estima que um terço dessa comida é desperdiçada ou perdida. A produção global de alimentos ocupa 25% de toda a terra habitável do mundo e é responsável por 70% do consumo de água potável, 80% do desmatamento e 30% das emissões de gases do efeito estufa. É a maior causadora da perda de biodiversidade e a mudança no uso da terra. Para conscientizar as pessoas sobre a mudança de atitude, no Pará existem programas de segurança alimentar. Hoje, o governo do estado do Pará busca não só a redução da pobreza e das desigualdades sociais, mas ele tem as estratégias que dão a consolidação disso daí. Através dessa Câmara Intersetorial, são discutidas políticas públicas e a integração e articulação entre elas para garantir que as ações de segurança alimentar, elas tenham a consistência necessária para assegurar não só a participação dessas famílias de vulnerabilidade social, mas também aquelas que se encontram em segurança alimentar e nutricional no estado do Pará. Além da política pública, a consciência também pode vir de casa. O que as pessoas não sabem é que em alguns alimentos eu tenho mais nutrientes nas folhas do que no próprio legume, por exemplo. Então, eu tenho mais ferro na folha da beterraba do que na própria beterraba. Eu tenho mais cálcio na folha da abóbora do que na própria abóbora. Então, é uma questão, hoje em dia, é um pouco de preconceito, mas esse preconceito vem da falta de informação. E a partir do momento em que isso se tornar hábito, eu acho que esse preconceito diminui e a gente pode aproveitar melhor. Nesta manhã, os funcionários da CELP e da Cozampa realizaram um protesto em frente ao Palácio dos Despachos, sede do governo estadual. O Sindicato dos Urbanitários e dos Engenheiros saíram em ônibus da Cozampa, no bairro de São Brás, em direção ao escritório central da CELPA, na Avenida Augusto Montenegro. De lá, se dirigiram em passeata para a Casa Civil, a fim de pressionar o governador Simão Jatene a tomar uma posição em relação à política demissionista do Grupo Equatorial. O atendimento da Receita Federal, que funcionava no prédio da alfândega em Belém, desde o incêndio ocorrido em 2012, agora tem novo endereço. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Guimarães. Marcos, o incêndio ocorrido no dia 26 de agosto de 2012, no edifício do Ministério da Fazenda, deixou vários órgãos sem condições adequadas para exercer suas atividades. Dentre eles, a Delegacia da Receita Federal, que passou então a funcionar no prédio da alfândega. Mas isso mudou desde o dia 3 de junho deste ano. Os serviços, o atendimento ao contribuinte está sendo feito na Travessa Dom Romualdo de Seixas, número 1560, no segundo andar, entre as ruas Domingos Marreiros e Antônio Barreto, no bairro Marizal. Então, quem precisar dos serviços da Delegacia da Receita Federal, deve procurar esse novo endereço. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de saúde. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite começa neste sábado e vai até o dia 21. A meta é vacinar 95% das crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade em todo o país. No Pará, 800 mil doses da vacina estarão disponíveis em mais de 4 mil postos de vacinação. Em Belém, a programação do dia D da mobilização começará a partir das 8 horas da manhã na Unidade Municipal de Saúde do bairro do Guamá. Todas as quintas-feiras, nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar as dúvidas em relação aos seus direitos. Ele está com a repórter Patrícia Nascimento e o tema de hoje é Direito de Herança. Patrícia. Nós vamos conversar então com o advogado Paulo Barradas, que no nosso quadro Direitos de hoje fala sobre questões de herança. Muito obrigada, Paulo, por mais uma quinta-feira aqui conosco. Vamos falar primeiro, explicar um pouco para o telespectador o que é exatamente a herança, como ela se constitui. Tá certo. A herança é a sucessão da titularidade da propriedade de bens. Então, a gente vai vivendo e ao longo da vida a gente vai criando patrimônio, fazendo, comprando, adquirindo bens e juntando bens. No momento em que a gente morre, e a única certeza que nós temos, todos nós ao nascermos já estamos condenados à morte, aqueles bens ficam sem proprietário temporariamente. A necessidade, então, de se dividir esses bens, esse bolo patrimonial, entre os sucessores. E a herança, então, ela vem contemplar esta lacuna. Ela vem, então, orientar, normalizar a sucessão hereditária. Ou seja, a partir da morte do titular, quem vai sucedê-lo na propriedade de seus bens. Em regra, diz o Código Civil atual, que a sucessão de bens, ela ocorrerá na seguinte vocação hereditária. Herdam, preferencialmente, os descendentes. Os descendentes serão filhos, netos, bisnetos, onde os mais próximos excluem os mais remotos. Assim, há filhos? Há. Então, os netos não herdam na qualidade de neto. O neto pode herdar, assim, existem três filhos, aí um vem a morrer. Mas esse que morreu deixou filhos. Os filhos dele, que seriam netos da pessoa de quem nós estamos tratando, receberia a parte que seria do pai ou da mãe, se estivesse vivo. Aí, eles, é o que chamamos de herdar por estirpe, enquanto os filhos herdam por cabeça. Então, a prioridade é descendente com a cônjuge, dependendo do regime de bens do casamento. A cônjuge pode ser herdeira do decujus, ou o cônjuge ser herdeiro da decujus, dependendo do tipo de regime de bens que eles tenham decidido no momento de casar. Aí, não há descendente. Os ascendentes. Ascendentes são pais, avós, bisavós, assim sucessivamente, onde os mais próximos excluirão os mais distantes. Não há nem descendente, nem ascendente. A terceira ordem de sucessão hereditária, de vocação hereditária, são os irmãos. Não há irmãos. Nós vamos, então, para os colaterais, que são tios, primos. Primeiro, os mais próximos são primos, tios, tios de segundo grau, e assim sucessivamente, até encontrar um parente próximo que possa receber aquele quinhão, ou seja, aquela massa patrimonial. Agora, nós estamos falando dos procedimentos legais. Agora, no caso de a própria pessoa desejar dar os seus bens após a morte a alguém determinado, ou então deserdar, digamos assim, um dos seus familiares mais próximos, diretos, que herdariam. Isso pode acontecer? Pode. A primeira hipótese que você levantou seria uma sucessão também, mas aí não hereditária. Seria uma sucessão testamentária. É possível a todo cidadão que está no uso e gozo de suas faculdades mentais, doar parte de seu patrimônio por testamento. É bem verdade que uma metade ele tem que manter para os herdeiros, caso tenha herdeiros. Se não tiver, ele pode testar tudo. E esse testamento só se operará após a sua morte. Deserdar também é um ato que pode ser feito diante da autoridade judiciária no cartório. Aí é uma questão feita no cartório, mas é um ato que tem que ser convalidado depois da morte e pode ser desfeito por decisão judicial. Mas é um ato que a legislação concebe, ela aceita que a gente possa deserdar os nossos herdeiros naturais. Ah, então. Mas no caso de haver herdeiros naturais, somente parte dos bens é que podem ser manipulados dessa forma. Exatamente. Havendo herdeiros naturais, só se pode testar a metade. A outra metade tem que ser para garantir a legítima. Obrigatoriamente. Ou seja, garantir a sucessão hereditária. Tá certo. Agora, doutor Paulo Barradas, todos os tipos de bens podem ser inventariados? O que não pode ser um animal de estimação, por exemplo, ou outras coisas inusitadas podem entrar também nessa... Olha, em regra, inventariados os bens que tenham apreciação econômica. Os bens móveis, os bens imóveis, os bens imateriais, direitos de autor, propriedades de música, propriedade de poesias, propriedades de livros, propriedade intelectual, criações industriais ou criações comerciais, empresariais, marcas. Tudo isso que tem apreciação econômica é possível, é passível ser transferido por sucessão hereditária. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo Barradas, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Marcos, é com você. A lei que determina um complemento à renda dos beneficiários do programa Bolsa Família foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A ampliação do programa foi instituída pelo governo por meio de medida provisória editada em fevereiro deste ano. Em maio, a medida foi aprovada pela Câmara e Senado e enviada para ser sancionada pela Presidente da República. Com a medida, uma família que tenha renda per capita por R$ 40,00 por mês, passará a receber um benefício extra para superar R$ 70,00. A iniciativa vai colocar todos os 22 milhões de beneficiários cadastrados no Bolsa Família acima da linha de extrema pobreza. Em uma pesquisa do IBGE referente à inflação divulgada no mês de abril, o Pará foi o estado com maior inflação do país. Esse aumento persiste no valor dos preços. Transporte, vestuário, alimentação e serviços como educação fazem parte do cálculo da inflação, que é o aumento generalizado no valor dos preços. A inflação, no caso do Pará, é medida como se fosse uma cesta de vários itens que o consumidor utiliza. No caso, alimentos, bebidas, vestuário, medicamentos, área de educação. Então, são vários itens que são medidos de uma diferença de um mês para o outro, para que seja calculada a inflação. Medir a inflação inclui uma série de questões, como transporte dos produtos, já que quase tudo o que é consumido pelo paraense vem de outros estados, além da sazonalidade do que é consumido e também os fatores climáticos que interferem, por exemplo, no plantio. Os preços dos alimentos, por exemplo, no caso, sofrem alterações, principalmente nos supermercados, nas feiras, porque praticamente em torno de 80% do que o paraense consome vem de outros estados. E isso tem um custo embutido no preço final, o preço do transporte, das perdas desse transporte, porque a maioria via rodoviária, em função da distância. E tudo isso vai sendo calculado para o produto final, o preço final. O cálculo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, divulgado em abril deste ano, mostra que o Pará é o estado com a maior inflação do país, com 9,05%, enquanto a média nacional é de 6,04%. Esse aumento de preços afeta e muito as famílias paraenses. O transporte é um deles. Outra questão é a questão da sazonalidade dos produtos. Por exemplo, tem produtos que o plantio é em determinada época e que, por isso, existe uma falta daquele produto. Então, o que nós chamamos de produtos sazonais, que é o caso que aconteceu com o tomate há alguns meses atrás, os preços dispararam e houve uma falta no mercado. Então, esse é um item também. A questão das ações climáticas também, por exemplo, em chuvas, em algumas regiões que prejudicam também o plantio. Tudo isso vai afetando o mercado com relação ao abastecimento, ao consumidor. Afim de discutir alternativas que melhorem o custo de vida dos paraenses, o Conselho Regional de Economia realiza o projeto Dialogando Economia com a Sociedade. Justamente vamos conversar com esses especialistas para que eles nos mostrem, cada um com a sua visão e sua metodologia de trabalho, de que forma nós podemos driblar, na realidade, ou o paraense ter condições de absorver o menor impacto desta inflação. Ou mudando algumas áreas alimentares, ou procurando economizar, no caso de quem utiliza muito restaurante, por exemplo. Então, são vários aspectos que nós vamos discutir para poder passar isso para a sociedade, um modo de, na realidade, até um lado social do Conselho Regional de Economia, uma prestação de serviço, para que o consumidor tenha, pelo menos, uma condição de chegar no final do mês e ainda ter um recurso no seu bolso. E agora vamos falar de meio ambiente. O desmatamento na Amazônia Legal, entre agosto de 2011 e julho de 2012, foi de 4.571 quilômetros quadrados. O número é proveniente do projeto de monitoramento do desflorestamento na Amazônia Legal e foi corrigido em cerca de 2% para baixo em relação ao índice divulgado em novembro do ano passado. Os dados foram apresentados durante a reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que acontece em Brasília. A Amazônia Legal engloba todos os estados da região norte, além de Mato Grosso e parte do Maranhão. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil já atingiu 76% de sua meta voluntária de redução do desmatamento, que é atingir uma área desmatada de 3.925 quilômetros quadrados em 2020. E você acompanha ainda nesta edição, o senador Flecha Ribeiro fala sobre a criação da nova Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Dezenas de municípios paraenses foram contemplados pelo programa Academia da Saúde. A importância dos testes neonatais para a prevenção de doenças. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas volta a falar sobre herança. E vamos falar agora sobre educação. A presidente Dilma Rousseff sancionou ontem a lei que cria a nova Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A Unifespa, o senador Flecha Ribeiro, relator do projeto de criação da nova Universidade, falou por telefone com o Nazaré Notícias. É uma conquista muito importante para o estado do Pará a sanção de uma nova Universidade Federal. Agora a da Universidade Federal do Sul e Sudeste do nosso estado. Eu fico muito feliz porque participei desde o projeto inicial em 2006 para a criação dessa Universidade, como também para a criação da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOP. Hoje nós participamos da sanção pela presidenta da Universidade, da Unifesp, e que vai trazer a oportunidade para o sul e o sudeste do Pará, para os jovens dessa região querida do nosso estado, de acessarem o ensino universitário, na sua profissionalização, adquirirem conhecimento para que possamos avançar com o desenvolvimento econômico e social do estado do Pará. O Pará está em terceiro lugar no ranking brasileiro dos estados com maior concentração de lixo e Belém está entre as capitais mais sujas. A imagem é a mesma em várias ruas de Belém. Lixo, esgoto a céu aberto, bueiros entupidos. A limpeza urbana é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saneamento. De acordo com o ex-diretor, 3 mil homens e 200 máquinas atuam no serviço de conservação, que abrange da coleta domiciliar a limpeza de canais. Primeiro, o trabalho diário. Você vê que a manutenção de uma cidade tem que ser diária. Serviço rotineiro de coleta domiciliar, varrição, capinação e raspagem, limpeza do sistema de drenagem, que vai desde os bueiros até os grandes canais. Então, essa manutenção tem que ser diária. E o que nós temos maiores problemas é com o entulho realmente e a manutenção dos bueiros, valas e canais. Já o entulho, que não é uma responsabilidade do poder público, mas a gente entra em parceria com a comunidade para coletar até um metro cúbico assim que ela faz a solicitação pelo 5-6. Nas principais avenidas, a varrição é diária. A capinação ocorre a cada 45 dias. O lixo nos canais é um dos principais problemas enfrentados pela população de Belém. A secretaria diz que realiza mensalmente a limpeza para evitar o transbordamento dos canais e que durante o mês de setembro intensifica a operação para evitar os alagamentos no período chuvoso. Apesar da limpeza, a população revela que o problema é a falta de educação. Ah, jogam, né? Isso é normal. A população joga. Ficou horrível, né, mana? Para a gente andar, que é em trabalho, então, né, mana? Que é ruim, né? Em trabalho é ruim. A Cezã disponibiliza o número 156 para a população solicitar o serviço de coleta de entulho e denunciar o despeso de lixo nos canais. A demanda é muito grande de solicitações, não só solicitações, mas reclamações também, né? Mas nós esperamos colocar mais linhas à disposição da comunidade para que ela possa não só pedir serviço, mas denunciar também esse lançamento indiscriminado de entulho e lixo no meio ambiente. Os hospitais que integram a rede Cegônia vão receber recursos para ampliar e qualificar a estrutura de atendimento às gestantes e recém-nascidos com a implantação de centros do parto normal. A expectativa do Ministério da Saúde é ter 280 centros implantados em todo o país até 2014. Os centros funcionarão de maneira a complementar as unidades existentes e têm o objetivo de ampliar o atendimento humanizado ao parto normal e possibilitar maior conforto e atenção às mães e bebês no período pós-parto. Dados do Ministério da Saúde mostram que os partos normais correspondem a 63,2% dos partos no SUS. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas. Patrícia. Voltamos então a falar sobre herança no nosso quadro de direitos. A gente conversa com o advogado Paulo Barradas. O que é exatamente necessário no caso de filhos adotivos ou filhos que são adotivos, mas não são legalmente registrados no nome do pai para receberem a herança dos seus filhos? Antigamente, a lei civil brasileira falava em filhos naturais, filhos de várias modalidades. Hoje não. Hoje só tem duas formas. Ou é filho ou não é filho. Mas para que seja filho, seja ele havido dentro do casamento, fora do casamento, por adoção, de qualquer forma possível, para que seja filho tem que estar legalizado. Então, quando se fala em descendentes, só se fala nos descendentes que estão legalizados. Ascendentes da mesma forma. É possível, e aqui no nosso estado há uma adoção brasileira, havia antigamente, hoje não pode mais, mas às vezes uma outra pessoa que não era mãe, que não era o pai, registrava como se fossem seus filhos. Normalmente os avós ou coisas assim. Aí opera o processo de sucessão hereditária dentro da forma do que está registrado. Então, se eu fui registrado pelo meu avô como sendo filho dele, eu vou herdar do meu avô, enquanto filho dele. Vai valer o que está escrito. O que ocorre e o que acontece na realidade é irrelevante. Vale, nesse caso, da forma que as coisas se registraram. A menos que se a própria parte interessada ou qualquer pessoa venha arguir a falsidade desses registros, aí tem que esperar resolver essa situação em juízo para, então, se fazer a sucessão hereditária. No caso de haver um testamento e um dos herdeiros diretos, legais, não concordar com esse testamento, ele pode contestar de alguma forma? Olha, o testamento, na verdade, é a vontade do dono do patrimônio. É o dono do patrimônio dispondo do que ele amelhou, de alguma forma, de uma forma legal, evidentemente. Então, para que um herdeiro discorde desta vontade, para que um herdeiro venha a ter poderes sobre o patrimônio alheio, que é o patrimônio de quem ele está herdando, de pai, de mãe, ou por aí, alguma coisa parecida, ele tem que ter motivos legais. Ele tem, por exemplo, que comprovar exaustivamente que aquela vontade ali estava viciada. Ou seja, que o pai ou a mãe, a pessoa que fez o testamento, foi enganado, foi levado a engano para concluir aquela vontade de doar parte de seu patrimônio. Se comprovar isso em juízo, poderá anular o testamento. Tudo é contestável, tudo é apreciável em juízo. Mas aí tem que ter uma prova bem forte. Agora, é bom lembrar, doutor Paulo, que a herança existe a partir da morte da pessoa. Ou seja, quem está vivo ainda não tem herança, então os seus descendentes não podem ainda ficar discutindo sobre essa questão. Não tenha dúvida. Ninguém herda nada de ninguém vivo. Só faz a sucessão hereditária quando o dono do patrimônio morrer. Aquela história de meu pai, minha mãe, eu quero a minha parte na herança, não tem herança ainda. Ainda tem uma expectativa de direitos, ainda não tem direito algum. Então, não tem condições de exigir nada. Só pode exigir a partir da morte do dono do patrimônio. E aí vai ser um processo judicial, onde o juiz vai determinar a transferência da propriedade do patrimônio. Existe um percentual para a esposa e para os filhos, para o cônjuge, no caso, o marido? Na verdade, vai depender do regime de bens entre os cônjuges. O nosso regime legal é a comunhão parcial. Ou seja, o casal se casa e o que eles constroem a partir do momento em que se casaram ou que passaram a viver juntos é comum dos dois. Então, desse patrimônio aí, eles não são herdeiros um do outro. Eles são meeiros. Eles são donos da metade desse patrimônio. Mas aquele patrimônio que já vinha antes do casamento, tanto dele quanto dela, vão ser herdados pelo cônjuge ou pelo companheiro junto com os filhos. Então, os filhos vão herdar tanto a parte da meiação, essa parte que eu falei que foi feita depois do casamento ou depois da união estável, e a parte anterior, os filhos vão herdar todo o patrimônio daquela pessoa que morreu. Já o cônjuge ou a cônjuge vai herdar só a parte que ela tinha antes do casamento ou antes da união estável. Isso se o regime optado de bens entre os cônjuges não for da separação total ou da comunhão universal. No caso de uma separação civil e aí depois uma nova união, como é que fica a questão da herança entre as duas pessoas? Vale, será herdeiro o cônjuge. Então, vale o cônjuge no momento do falecimento. Aquele ex-cônjuge que foi marido, que foi esposa, mas que se divorciou, esse perdeu a qualidade de cônjuge e, como tal, perdeu a possibilidade de herdar. Fica o cônjuge atual, aquele que acompanhou nos últimos dias até a morte. Está certo. Muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas informações. E a gente lembra que na próxima semana, na próxima quinta-feira, o advogado Paulo Barradas estará novamente aqui no Nazaré Notícias para falar de outro tema a respeito de direitos. E você pode enviar sua sugestão de entrevista e de tema para a nossa produção pela nossa central de atendimento, que é o 4006-9211. Marcos, agora é com você. Os municípios de Alenquer e Aveiro, na região oeste do Pará, decretaram situação de emergência devido à cheia do rio Tapajós. Outros municípios da região oeste do Pará também estão em estado de alerta. Em Santarém, o grande volume de água invadiu ruas e lojas da área comercial da cidade. Além dos municípios que decretaram situação de emergência na região, outros seis também correm o risco de entrar em estado de emergência. Eles são propriedades, aliás, prioridades para a defesa civil regional. E de acordo com a própria defesa civil, o nível do rio Tapajós teve uma redução de 4 centímetros na última quarta-feira. O programa do Governo Federal Academia da Saúde deve começar a funcionar a partir de 2014, atendendo a população. 77 municípios paraenses já foram contemplados e estão em processo de construção desses espaços. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O programa Academia da Saúde foi implementado pelo Ministério da Saúde em 2011 e busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. Para explicar como vai funcionar essa academia e todos os processos até que ela seja de fato implementada, a gente conversa agora com a Marta Builet, coordenadora estadual de doenças crônicas não transmissíveis. Marta, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, como é que funcionam essas academias da saúde? As academias da saúde são espaços abertos à população, em que a população pode estar indo em busca de serviços de saúde, de ações, de atividade física, de nutrição, de lazer. E uma vez a comunidade chegando a essas academias, elas vão estar sendo vinculadas a uma unidade básica e receber todo o cuidado e atenção necessário para o desenvolvimento de atividades físicas, redução de obesidade, de excesso de peso e, de maneira geral, a melhoria da sua qualidade de vida. Essa é uma maneira, chegando voluntariamente. A outra maneira, são os usuários já das unidades básicas, que já recebem tratamento, eles receberão também um acompanhamento direcionado com atividade física regular, uma atividade física direcionada, também melhorando na sua qualidade de tratamento. Essa oficina de hoje, ela é a segunda oficina promovida sobre esse serviço da Oficina da Saúde. Com relação a isso, o que é que já aconteceu? Quais são os trâmites? O que é que já foi implementado, de fato, dessa academia aqui no estado do Pará? Agora, nós estamos numa fase em que nós estamos fazendo as oficinas, ajudando os municípios a estarem pensando em ações e estratégias para desenvolver essas ações de saúde dentro do espaço das academias de saúde. Tinha-se a concepção de que as academias eram apenas espaços de atividade em que iam realizar atividades físicas com o aparelho. Hoje não, hoje a gente está mostrando que a academia é um espaço de saúde, em que o usuário vai ser vinculado a uma unidade de saúde e vai receber todo o tratamento necessário para o desenvolvimento dessas atividades físicas. Então, estamos nesse passo de ajudar os municípios na implementação das ações. Cabe, então, aos gestores aderirem a essa iniciativa? Sim, o gestor precisa estar consciente, precisa estar disposto a querer essa proposta, porque é uma adesão voluntária. Para os municípios que já foram contemplados, essas academias devem começar a funcionar em 2014? Sim, até 2014 a gente espera que todos os 85 polos estejam em funcionamento. Atualmente, nós temos em torno de cinco municípios que já desenvolvem atividade na academia. Mas, de maneira geral, os municípios já fazem as atividades, mas não nesse espaço. Então, a gente quer que até 2014 esses espaços já estejam em pleno funcionamento. O coordenador, muito obrigada por suas informações. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Hoje é o dia nacional do teste do pezinho e a maioria das crianças vêm ao mundo com saúde. Mas não são raras aquelas que nascem com alterações. Muitas delas só são detectáveis através dos testes de triagem neonatal. Os procedimentos devem ser realizados nos primeiros dias ou semanas de vida. Os nomes são sugestivos. Teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho, do coraçãozinho e até da linguinha. Nestes procedimentos, dezenas de alterações congênitas do recém-nascido podem ser detectadas. Doutora Viviane Jacó é especialista nos testes neonatais e ressalta que esses exames podem garantir uma vida saudável ao bebê. Os testes de triagem neonatal são muito importantes porque a maioria das vezes esse bebê não apresenta nem sinais nem sintomas que possam ser observados pelo exame clínico do pediatra. Então apenas os testes vão mostrar precocemente se aquele bebê tem alguma alteração que possa levar a algum comprometimento grave da saúde dele. Os exames podem ser realizados ainda na maternidade, mas o recomendável é nas primeiras duas semanas de vida. O principal é o do pezinho. O calcanhar é uma região rica em vasos sanguíneos e a coleta é feita com um único furinho. Mas como a dor é uma sensação nova para os bebês, geralmente eles choram. As mães ficam apreensivas com o sofrimento do bebê, mas a médica reitera a importância desse teste. Esse teste do pezinho, na verdade, é um conjunto de exames laboratoriais onde são detectadas várias doenças, doenças genéticas, doenças metabólicas, erros inatos do metabolismo, chamadas doenças endócrinas, doenças infecciosas. Ao total, cinco exames compõem os testes da triagem não natal. O principal de todos é o teste do pezinho, que deve ser realizado a partir do terceiro dia de vida. Os outros testes de triagem que existem é o teste do olhinho, O exame é muito simples e que pode evitar a cegueira. Existe também o teste da orelhinha, onde é colocado um aparelho no ouvido do bebê e observa se tem alguma alteração na audição desse bebê. Além disso, tem também o teste do coraçãozinho, que vai evitar, então, a morte súbita desse bebê. Existe também o teste da linguinha. Isso evita, no início da vida da criança, alterações na mamada, na respiração também e depois vai evitar, por exemplo, alterações na comunicação, na fala dessa criança. Na rede pública, apenas o teste do pezinho é obrigatório. Os demais precisam ser solicitados pelo médico ou são encontrados em clínicas particulares. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento pelo número 4006-9211 e, se você quiser rever os nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho